Vê Bula no ar, o canal no YouTube da revista Bula. Eu sou o tarantinesco borgiano Ademir Luiz e hoje eu vou provar que o cineasta americano Quentin Tarantino é o Jorge Luiz Borges do cinema. Quando um meio de expressão artística se esgota, alcança o seu ápice, resta aos grandes artistas daquele período comentar a tradição ou parodiá-la. Isso aconteceu com a literatura, quando, por exemplo, James Joyce, Márcio Proust e o nosso Guilherme Ness Rosa levaram a linguagem literária ao limite. E aconteceu, claro, também com o cinema. Neste livro, chamado Questão de Ênfase, Susan Sontag, em um ensaio intitulado Um Século de Cinema, ela decreta a morte do cinema enquanto arte. É claro que vai se continuar fazendo filmes de entretenimento, vai se continuar fazendo experimentalismos cada vez mais radicais, mas a linguagem em si está esgotada. O que resta é a apreciação também da tradição e o comentário a ela. Então, portanto, o que resta é a cinefilia. O nascimento da cinefilia, segundo o Susan Sontag, decretou a morte do cinema. Neste sentido, é fundamental salientarmos que, para além de grandes criadores, o escritor argentino Jorge Luiz Borges e o cineasta americano Quentin Tarantino, como mostra as suas biografias, foram, antes de tudo, um leitor e um cinéfilo. Não deixe de ser justiça poética que Jorge Luiz Borges tenha começado sua vida profissional trabalhando em uma biblioteca e Quentin Tarantino em uma locadora. Os templos da bibliofilia e cinefilia antes da invenção da internet. Mas onde ficam os pontos de intersecção das obras? Para começar pela estética das citações, tanto Borges quanto Tarantino são mestres das referências. Só que no caso de Jorge Luiz Borges, a referência é erudita. Os seus personagens discutem Dante, Shakespeare, Joyce, enciclopedismo e coisas do tipo. Enquanto que, com ente Tarantino, a cultura pop. Os seus personagens discutem Sufisa Prateado, McDonald's e por aí vai. Temos alguns exemplos interessantes. Tarantino começou, depois de sair da locadora, como revisor de roteiro. Tem, por exemplo, a parte ali do filme Maré Vermelha, aquele filme de submarino com o Deza Washington, que tem um trechinho que ele escreveu. Depois vendeu roteiros, como por exemplo, de Amor a Queima Roupa, filme do Tony Scott, e Assassinos por Natureza, filme de Oliver Stone. Dois filmes que, aliás, ele não gosta. Ele não aprova a maneira como foi trabalhado. Mas o seu primeiro trabalho como diretor foi em Cães de Aluguel. E que o filme abre em uma lanchonete, em que um grupo de assaltantes criminosos ali estão planejando um roubo. E para dar o tempo ali de começar a ação, eles estão discutindo música pop. E acabam chegando na letra de Like a Virgin. E segue-se toda uma discussão filosófica longuíssima sobre o significado de Like a Virgin de Madonna. E quando uma turma aparece de macacão amarelo em Kill Bill, não é por acaso. É uma referência explícita a O Jogo da Morte com Bruce Lee, que também aparece em Era Uma Vez em Hollywood. Aliás, é a melhor cena do filme, né? Quem leu o livro de contos ficções de Jorge Luiz Borges percebeu que uma das suas principais características, enquanto autor, é a construção de jogos estéticos literários. Por exemplo, ele atribui a autores que de fato existiram livros que eles não escreveram. Fez resenhas de livros que nunca existiram. Ou então, o contrário. Ele inseriu em livros que de fato existem trechos fantasmas. Quando Quentin Tarantino faz com que Július recite um trecho da Bíblia que não está na Bíblia, o que ele está fazendo é exatamente a construção de um jogo borgiano. Fazendo ficções. Ou Pulp Ficções. Armas Brancas. Jorge Luiz Borges era fascinado por Armas Brancas. Elas surgem com muito destaque e com sentido simbólico em vários dos seus contos. Como, por exemplo, O Homem da Esquina Rosada e O Sul. Com Quentin Tarantino acontece a mesma coisa. Espadas, adagas, facas, katanas surgem em várias cenas. E sempre com bastante importância. Como, por exemplo, em Pulp Fiction. Em que o personagem de Bruce Willis, o Butch, ele enfrenta os seus algozes usando exatamente uma katana. E também aquele personagem que a Mia Wallace, de uma turma, faria em um piloto, também era especialista exatamente em facas. No curta-metragem que o Tarantino dirige, nesse filme aqui, Grande Hotel, o resultado final da cena é dado exatamente por uma faca. Em Bastardos e Inglórios, a cena final tem exatamente ali uma faca, dando a entender que o filme é a sua obra-prima. E, obviamente, Kill Bill. Em que a espada katana é uma das protagonistas. Borges, objetos misteriosos, cheios de simbolismo, que surgem em cena para causar espanto. A mala luminosa de Pulp Fiction faz eco ao Zahir Borgiano, ao livro de areia Borgiano, à moeda invisível Borgiana. Borges era um poliglota, gostava muito de aprender novos idiomas, e isso aparece com muito destaque em sua obra. Em Tarantino, isso também é um destaque em Bastardos e Inglórios. Grande parte do roteiro é construída a partir dessa dinâmica de você saber ou não saber o idioma, e mais, minúcias desse idioma, pequenos elementos próprios do sotaque. Isso também é muito Borgiano. Borges e Tarantino são conhecidos por realizar muitos trabalhos em parceria. Eles gostavam, sobretudo quando essa colaboração era baseada mais em laços de amizade do que necessariamente em questões meramente profissionais. No caso de Jorge Luiz Borges, que escreveu muitos livros em parceria, os dois mais famosos são esses aqui, escritos junto com Adolfo Bior Casales, Crônicas de Busto Domecchi, Novos Contos de Busto Domecchi, e Seis Problemas para Dom Isidro Paródia, junto com Duas Fantasias Memoráveis. No caso de Tarantino, que como eu comentei, ele não gostou de ter cedido esses roteiros, ele pediu esses roteiros para o Tony Scott e para Oliver Stone. Por outro lado, ele realizou trabalhos em que se divertiu muito junto com Roberto Rodrigues. No caso de O Drico do Inferno, ele escreveu o roteiro e o Roberto Rodrigues dirigiu, sendo que o Tarantino também atua. E no caso de Planeta Terror e A Prova de Morte, aí sim é um trabalho conjunto. Esse aqui seria um filme só que depois foi desmembrado e distribuído pelo mundo como dois. Mas seria uma forma de você reviver aqueles gridralls, aquelas sessões duplas de cinema que existiam nos anos 50. Neste caso, não tem nem comparação. Não dá mesmo para comparar o Adolfito com Roberto Rodrigues. Aí não, né? O duplo bordeano é uma figura recorrente na literatura de Bordes. É muito comum que apareça ali um misterioso senhor Bordes interagindo com o narrador, que muitas vezes também se chama Bordes e está narrando em primeira pessoa. Eu não diria que existe um duplo tarantinesco, mas não deixa de ser curioso que Volta e Melha apareça como ator em seus filmes, talvez inspirado ali em Hitchcock. Como por exemplo, isso estreia Cândido Guel, depois em Pulp Fiction, e é claro, o filme em que ele explode. Jungle explode, nesse caso, literalmente. A história, nem com H minúsculo, nem com H maiúsculo, é uma preocupação para Bordes ou Tarantino. A história é basicamente um óculos sob o qual, através dele, você pode ter mil possibilidades de narrativa. Contando, inclusive, com a possibilidade de reescrevê-la, a seu gosto. Quem, por exemplo, não gostaria de ver Hitler metralhado ou Sharon Tate salva? E o mais importante, a questão da metanarratividade. O grande tema da literatura de Bordes é a própria literatura. O grande tema do cinema de Tarantino é o próprio cinema. Tarantino não faz filme de gênero, ele faz filme sobre gêneros. Quando ele faz um filme de Kung Fu, o que lhe interessa é a estética do Kung Fu. Quando ele faz um filme policial, o que lhe interessa é a estética do policial. Isso vale para qualquer gênero que ele se aventura, inclusive guerra ou mesmo faroeste. Em Uma Injustiça Histórica, Jorge Luis Borges não ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Será que Tarantino ganha o Oscar de melhor diretor? Ele diz que vai fazer apenas 10 filmes na carreira. Ele deu uma trapaceada aí, colocando que o Bill, o volume 1, o volume 2, contando como um filme só, talvez o volume 3, também entra nessa conta. Agora, teoricamente, Era Uma Vez de Hollywood ia ser o nono filme. Ele só tem mais uma chance. Será que vai? Se por acaso não for, se por acaso Tarantino lançar o seu décimo filme e for mais uma vez desnobado pela academia e não ganhar nem o Oscar de melhor filme, nem o Oscar de melhor diretor, não tem problema. Ele pode simplesmente fazer aí um curta-metragem em que ele vence nas duas categorias. Mudar a história para ele não é nada. Para quem metralheu Hitler e savo Sharon Tate, isso é brincadeira. Se inscreva no canal. Au revoir, Shoshana! Tchau, tchau!